Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar dos resultados do GP da IBGEJJF Aconteceu sexta-feira agora, acabou de terminar Então eu vou trazer os resultados para vocês na sequência, tá bom? Para não perder mais vídeos como esse, inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, certo? Esse é o meu Instagram, né? Então, vamos para o vídeo Ó pessoal, deixa anotado aqui todos os resultados Lembrando, esse GP teve algumas lutas casadas, mas também teve o GP valendo 40 mil dólares Então, vamos lá A primeira luta, que foi a primeira luta do GP, foi Ciborg contra Henrique Seconi, certo? O Ciborg venceu por 4 a 0 Na segunda luta, o GP, o Kainan Duarte enfrentou o Helder Cruz e o Kainan venceu por 2 a 0 Na terceira luta, o GP, o Ryder Zuck enfrentou o Gabriel Oliveira e venceu por 2 a 0 Na quarta luta, o Gutenberg Pereira venceu o Francisco Lu por finalização, né? O Berg finalizou o Nakamura Aí, a primeira super luta foi Dudu Grandzoto versus Zaki Kayana, acho que é seu nome Dudu venceu por 3 vantagens a 1 Certo? Na segunda luta, a primeira super luta foi o Jonathan Grace versus o Sérgio Rios O Jonathan venceu por 16 a 4 Aí, a primeira semifinal do GP foi o Kainan e o Ciborg O Kainan venceu o Ciborg por 2 a 0, certo? Na segunda luta do GP, na semifinal, né? Na segunda semifinal, melhor dizendo, do GP, o Berg contra o Ryder Zuck, né? O Gutenberg Pereira contra o Ryder Zuck, é o Berg que finaliza em um estrangulamento, certo? Nas costas Então, o Berg finalizou o Ryder com um estrangulamento nas costas Aí, uma super luta, Andy Murazaki contra o Matheus Rodrigues O Andy Murazaki venceu por 2 a 0 Aí, na outra super luta, a Jessa Kahn versus Kaoli Hernandes A Jessa finalizou, tá bom? E venceu essa luta Aí, na outra super luta, o Jonathan Alves versus Roosevelt Souza O Roosevelt venceu por 3 a 0, o Jonathan Souza Jonathan Alves, melhor dizendo Aí, a final do GP, né? Foi o Kainan contra o Gutenberg Pereira, o Berg E o Kainan venceu por 2 a 0 E foi campeão do GP, faturando em 40 mil dólares, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje Trouxe os resultados desse GP O GP teve muita gente boa lutando, certo? Teve muitas lutas que o pessoal estava esperando Então, vamos esperar o próximo Enquanto tiver o próximo, eu trago os resultados aqui pra vocês, tá bom? Então, espero que tenham gostado do vídeo Não se esquece de se inscrever no canal Ative o sininho, muito importante Deixa o like aí nesse amorzinho, ó Muito importante também Fortalece muito Também todo o meu patrocinador está aqui na descrição Que me ajuda nos campeonatos Com o Jiu-Jitsu em si, né? No dia a dia e nas competições E também, esse aqui é o meu Instagram, ó Certo? Esse aqui é o meu Instagram Mas todos os links da minha redes sociais Tá aqui embaixo na descrição Vai lá, dá uma moral Tá bom, pessoal? Então, tamo junto Ossi E aí 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 E aí